E aí galera, beleza? Eu vou trazer mais um vídeo de troll de voz pra vocês aqui. Agora eu vou mostrar o PWL, um nome muito estranho, acho que eu até falei errado, vou deixar na tela pra vocês aí. Ele é level 19 e tem 1000 de vida. Ele é um pouquinho difícil de fazer, mas ele é rarinho, por causa que é a dificuldade dele. Você vai precisar da espada, que vem no balu normal, que é praticamente 1%, alguma coisa assim. Você vai precisar do estilinho também, que eu acho que é mais ou menos uns 12%. Eu vou botar na tela direitinho pra vocês verem. E também da bazuca e também da molinha, que é o Space Call, que você consegue no fortune chest, que eu acho que é o mais difícil de conseguir. Mas falando sobre o troll, ele tem meio de vida, ele não é troll pra combate, nem troll pra você ficar usando toda hora. É mais meme ele mesmo, apesar de ele ser rarozinho. Os ataques dele são literalmente os itens que você usa pra fazer o corpo dele. Que é o Telcorp, quer dizer. Ele corre muito engraçadinho quando ele segura a molinha, que é o que faz ele correr mais rápido. O estilinho aqui eu acho que é o ataque mais forte dele, porque você pode ficar clicando infinitamente. A bazuca, como vocês viram no vídeo, ela é muito lerdazinha pra acertar e é muito aleatória. E a espada praticamente não dá dano, dá muito pouco dano. E você é muito frágil, então nem bom ficar perto usando a espada. Mas é isso, falando sobre o troll, ele é bem legalzinho. Eu acho muito engraçado mesmo, quando eu tô jogando eu boto ele só pra ficar andando tortinho com a mola na mão. E é só, falou.